Prepare-se para golpes eletrizantes e momentos que irão te levar ao delírio. Instantes de tirar o fôlego. Jogadas que irão mexer com o coração da torcida, fazendo o chão da capital céu pulsar em uma só energia, vibrando em amor ao esporte. Está chegando as Olimpíadas e Botiramenses, o maior número de competições esportivas já realizadas na história dessa cidade. Ao todo, serão 17 modalidades reunindo equipes, admiradores e centenas de esportistas disputando partidas emocionantes. Os tradicionais campeonatos de futebol, futsal, corrida da emancipação estão garantidos. E junto com eles, novas modalidades ganham força. As trilhas, o grau e o Velocross com seus pilotos audaciosos demonstram coragem e habilidade, proporcionando um verdadeiro espetáculo visual e sonoro. É esporte na terra e na água. O nosso Velho Chico será palco do Campeonato Baiano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem. Oportunidade única para testemunhar as habilidades dos que desafiam a correnteza do São Francisco. Em agosto, essa programação é para você. Se entregue ao universo fantástico dos 65 anos de Botirama. Música 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 Música